O caso que eu vou trazer agora também é de apertar o nosso coração. Cadê a Tamires? Por sinal, o nome que eu tenho um carinho imenso que é o mesmo nome da minha secretária. Mas a minha secretária é com H, Tamires com H e com Y. Ela tem 32 anos, já é viúva, tão jovem assim. Mas mesmo diante desse drama pessoal, ela não deixa a vida parar. Perdeu o companheiro. Perdeu como companheiro, gente? Tão jovem assim, que tragédia. Hein, Mariana? Durante a semana, ela é vendedora, deixa o filho de 10 anos com a mãe em Diadema. Enquanto mora e trabalha em Santo André, a Tamires nunca deixou faltar nada pra esse menino. Sempre liga pro menino, dá satisfação. E depois do trabalho, ela se encontrava com ele. Mas há um mês, ninguém sabe apontar o que aconteceu com a Cailan. Como é o nome? É a mãe que vai conversar comigo? Dona Maria, a senhora não tá mais sozinha, viu minha amiga? Boa tarde. Graças a Deus. A gente vai com a senhora até o fim, minha amiga, tá ouvindo? Tô ouvindo. Seu coração tá apertado demais, né? Demais. É tudo na sua vida, Tamires, né? Isso. O que me chama atenção nesse caso, vem pra mim por favor, é que a Tamires, pode deixar sua foto da Tamires aqui, Edu, por favor. A Tamires diz pra uma amiga que vai contar um segredo muito importante. Após ela dizer isso pra amiga, que vai fazer uma revelação muito importante, ela some do nada. Some, desaparece. E a família garante que ela não sumiria por conta própria, porque tem um filho que é o grande amor da vida dela de 10 anos, que ela cuida com a ajuda da mãe, diante do marido que morreu tão jovem de infarto. Veja comigo a reportagem e na sequência eu falo com essa senhorinha. A falta de pistas sobre o paradeiro da filha tira a paz de Dona Maria. Não sei mais o que pensar, o que fazer. Eu tô desesperada, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que houve, o que tá acontecendo. Eu sei que meu coração tá apertado. Tamires Alves de Souza Lourenço desapareceu de forma misteriosa no ABC Paulista. A família não faz ideia de onde a jovem de 32 anos possa estar. Ninguém a viu no dia do sumiço. Ninguém falou com ela. Tudo isso deixa o caso muito intrigante. Há quase um mês, Dona Maria está desesperada, sem notícias da filha mais velha. Tamires é viúva há um ano e tem um filho de 10 anos de idade. A criança não demonstra, mas dá pra perceber que o menino está preocupado e sente muita falta da mãe. A mulher jamais abandonaria o filho dessa forma de acordo com Dona Maria. Por isso, ela não consegue deixar de pensar no pior. Muitas coisas passam por minha cabeça. Às vezes eu penso que ela tá presa em algum lugar, que alguém tá com ela e não deixa falar, nem telefone, nem nada, tá fora do ar. Com ela escondida, às vezes. Aí passa um monte de coisa na minha cabeça. Eu não quero pensar, mas é difícil. O último contato da Tamires foi no dia 18 de setembro. Ela ligou para uma amiga para dizer que queria conversar com ela sobre algo sério. Porém, a amiga não pôde ouvi-la. Ela explicou que o marido entraria em uma cirurgia naquele instante, mas que retornaria à ligação. Horas depois, quando a amiga ligou, Tamires não atendeu mais. E em seguida, o aparelho celular foi desligado. O que chama a atenção nessa história é que Tamires tentou fazer contato também com outras duas pessoas para dizer que queria conversar sobre algo sério. Foi isso. E a madrinha. A tia dela e a madrinha. Aí ela falou que esperou ela ligar e ela não ligou mais. Ela mandou mensagens para as duas. Mensagem. Aí ela esperou e ela, nossa, ela falou que queria falar comigo algo sério, mas depois ela não ligou. E elas ficaram esperando e até hoje não ficou mais. Elas tentam falar com ela, mas não conseguem. O que Tamires queria dizer e não conseguiu. É essa falta de respostas que deixa a mãe cada dia mais angustiada. O que será que a sua filha queria falar? Não sei, não sei. Eu gostaria de saber, mas não sei. Se ela tivesse falado comigo, mas não falou comigo. Eu não imagino que seja. Não sei. É isso que me intriga. A jovem nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Como Dona Maria não tem muita facilidade em lidar com aparelhos eletrônicos, Tamires fazia mais contato com os irmãos. Ela sempre deu notícia para a senhora? Às vezes para mim não, porque eu não sou muito de telefone. Mas para os meninos sim, para os meus filhos sim, para falar com o filho dela. Ela sempre ligou para falar com ele. Tinha vezes falava até demais. E eu, nossa, Juan, vai dormir, que no outro dia você tem aula. Aí ele é com a minha mãe, quando começa a falar, ela não quer desligar. Segundo a família, Tamires estava trabalhando há um mês em uma loja de roupas em um shopping em Santo André, aqui no ABC Paulista. Por conta da rotina de trabalho, ela decidiu se mudar para uma pensão mais perto do serviço. Porém, todos os fins de semana, ela voltava para ver o filho, que mora com a avó, Dona Maria, nesta casa em Diadema. A última vez que ela esteve aqui foi no início do mês de setembro. Ela veio, viu o filho, o irmão, almoçou e disse que ia para o trabalho. A família acreditava que Tamires estava seguindo com a rotina normal de trabalho em Santo André. Mas a falta de contato chamou a atenção de todos. Dona Maria não sabe onde procurar pela filha. Ela não sabe em qual loja Tamires trabalha. E nem mesmo a pensão onde a filha dorme durante a semana. Onde eu trabalho, meu supervisor falou que se eu quisesse dar umas voltas no Santo André, no shopping, ele pagava no transporte para mim ir e voltar. Eu acho que teria que fazer buscas do shopping, no shopping, ver se consegue descobrir qual é a loja que ela trabalha, que a senhora não sabe qual é a loja. Não sei. Para ver, mostrar foto, fala se andou aqui, se trabalhou uma moça assim, assim, chamada Tamires, apresenta o boletim. A única informação que a família tem até agora é que Tamires não fez nenhuma movimentação financeira nos últimos dias. Fiz o boletim e fui ontem, antes de ontem, no banco, ontem no banco para ver se ela tinha sacado, movimentado a conta. E não movimentou, ela não sacou nada. A moça falou que a única coisa que ela podia me adiantar, que não pode, é pessoal, né? Era que ela ainda ia fazer esse favor para mim. É que ninguém sacou nada. A única pessoa que pode ter uma informação sobre a Tamires é o namorado dela, um homem chamado Davi. Eu conversei com o filho de Tamires, um menino muito esperto e inteligente para a idade dele. A criança me contou que a mãe está há pouco tempo com o namorado e que eles se conheceram em um bar. O menino conheceu Davi na casa do avô, que faleceu no início de setembro. Davi foi lá algumas vezes e chegou a dormir na casa. Eu pedi à criança que descrevesse o namorado da mãe. Ele disse que não gostou da cara do Davi. Contou que ele é mais novo que Tamires, não trabalha e que mora com os pais em Santo André. Davi é magro, alto e tem um cabelo castanho. A criança contou ainda que Davi usa drogas e álcool. E que a mãe relatou que ele se transforma em outra pessoa quando bebe e consome entorpecentes. Tamires também disse para o filho que o namorado teria ficado muito ciumento com o tempo. E contou sobre uma briga que eles tiveram. Tamires teria sido vista conversando com um amigo e o namorado ficou curioso. Dona Maria não conhece o tal namorado da filha pessoalmente. E desconfia do motivo pelo qual não o levava na casa dela. Eu não a conheço, nunca vi. Ele vinha, o Juan me falou que ele vinha na casa do vô dele, mas eu nunca vi. Porque eu era separada do pai dela, então eu não ia lá. Eu nunca vi. E na minha casa ela nunca trouxe ele, não. Porque eu falava assim, ó, quando você arrumar mala sem alça, não traga na minha casa. Quando trazer na minha casa, traga pessoa de bem. Você sabe como eu sou. Eu sou uma pessoa pobre, mas sou direita. E gosto das coisas certas. E não gosto de... Que fica arrumando qualquer um. Essa gentinha malandro, né, que não sabe se expressar. Não trabalha. Então, eu sou rigorosa nisso. E ela nunca trouxe. Antes de desaparecer, Tamires demonstrou interesse em morar com o companheiro e levar o filho junto. Porém, a criança disse que não queria ir. Ele falou pra mim, Vó, eu não gostei da cara do namorado da minha mãe. Uma cara estranha. Eu falei na cara, mãe, eu não gostei desse homem. E principalmente pra morar. Eu não vou morar com ele. Com você. Você já fez a escolha? Então, eu já fiz a minha. A minha é na minha avó. A senhora acha que ela pode estar com ele? Ou que ele tenha feito algo com ela? Eu não sei o que eu pensar. Eu penso tanta coisa. Eu não sei se ela tá com ele. E ele tá com ela presa e não deixa ela falar. Não sei se ela tá doente, se ele fez algo mal pra ela. Não sei o que pensar. O que aconteceu com Tamires? É estranho ela não ter aparecido no dia das crianças para passear com o filho. Como sempre fez. A jovem também não se preocupou com a pensão do início de outubro. Eu achei muito estranho que ela sempre vinha no dia primeiro pra pegar o dinheiro, né? E não veio. Dinheiro da pensão? Da pensão. E eu tava precisando do dinheiro pra poder comprar um descalçado pra ele, que ele tá precisando, e pagar a perua escolar. Meu filho é quem tá levando ele pra escola de pé e buscando, por causa que não tem condição de pagar a perua. O boletim de ocorrência foi registrado. E a esperança é que com a divulgação do caso, alguém reconheça Tamires e aponte para a polícia o paradeiro dela. Eu não queria que ela desaparecesse assim, sabe? Porque o filho dela é pequeno. Eu cuido, mas eu já sou velha, ela é nova. Ele precisa dela. O mais que eu quero é achar ela. O mais que eu quero na minha vida é achar ela. Ô, dona Maria, minha amiga, a gente tá com a senhora até o fim. Oi. Eu espero poder, daqui a um tempo, dar uma notícia que a senhora torce pra que seja dada, né? Que ela seja encontrada bem. Mas há indícios de gravidade nesse crime. A senhora acha que pode ter acontecido mesmo pior com a Tamires? Ai, eu não sei. Eu não sei. Eu torço que não. Meu coração tá muito apertado. Eu queria encontrar minha filha viva. É o que eu torço. Eu peço tanto pra Deus. Presto pedir ajuda pra vocês. E vocês estão me ajudando. E torço que corra tudo bem. Que encontre minha filha viva. O mais que eu quero. O filho dela precisa muito dela. Muito. Ô, dona Maria, que segredo é esse? Que coisa importante é essa que a Tamires tinha pra contar pra uma amiga? O que a senhora acha que é, hein? Que pode ter envolvimento com esse sumiço? A última vez que meu filho falou com ela, ela falou que tava doente. Agora, eu não sei. Ela tava doente? É, ela falou que tava doente. Mas, ela falou que queria falar uma coisa importante com a amiga dela. Mas, eu não tenho a menor ideia do que seja. E, também, queria falar com a madrinha e com a tia. Uma coisa muito importante. Mas, não chegou a falar. Porque, até aí, elas ligaram, mandaram mensagem. Mas, depois, não conseguiram falar com ela. Mas, a senhora acha que uma doença, numa menina de 30 anos de idade, é motivo pra uma mensagem? Sério? Assim, eu preciso te falar algo importante. A senhora acha mesmo que seria uma doença esse assunto? Não pode ser algo... A não ser que seja uma doença muito grave, que só possa ser contada pessoalmente. A senhora não acha que pode ser algo envolvendo esse tal de Davi, esse namorado dela? Não sei. Não sei. Isso eu não sei. A senhora não foi procurada por esse rapaz? Não. Não. Eu durmo, eu penso nela, eu acordo pensando nela, eu vou lá na frente, eu olho na rua, que minha rua é comprida, olho pra esquina, vejo que nem um infinito, penso que ela tá de volta, vejo algo parecido, mas não é ela. Eu volto o mesmo pensamento, não sei o que houve, não sei o que aconteceu, eu gostaria de saber. Ela é uma boa mãe? Ela ama o filho? Ela ama o filho, ela é meia rebelde comigo, né? Ela não deixaria o menino, perdão, ela não deixaria o menino sem notícias? Não. Por vontade própria, não? Não. E ela sempre procurou meu filho, o mais velho que leva ele na escola, e conversava muito com ele. Agora eu não sei o que houve pra ela sumir assim, sem aparecer. Eu levei a criança no MEC pra despistar ele, mas ele é uma criança que ele é muito esperto, ele não é bobo. A gente tenta disfarçar, mas não consegue disfarçar tudo, porque ele é muito esperto. Eu não sei se a senhora teve a mesma impressão que a minha e de alguns amigos que nos assistem, já estão comentando lá no meu Instagram sobre o caso, de que parece que até o filho de 10 anos sabe o tamanho da gravidade desse sumiço, né? Então, eu quero descobrir o que houve, por isso que eu vim até aqui, porque eu quero descobrir o que houve. E torço que não seja o pior. Por que a senhora não faz um apelo pra esse rapaz, esse tal de Davi, se é que ele realmente chama Davi, né? Que o neto da senhora disse que é um rapaz que teria tido uma discussão com ela, que era visto na casa dela. Por que a senhora não faz um apelo pra esse rapaz aparecer e contar, se souber alguma coisa que possa nos ajudar? Quem sabe, né? Pra câmera, dona Maria, faz o apelo, essa é a hora importante. Então, eu peço, em um coração da mãe que está apertado, eu peço que essa pessoa, eu não conheço, mas que venha, se souber de alguma coisa sobre a minha filha, venha, revela, fala o que houve, que eu gostaria de saber, porque eu fico pensando mil e uma coisa e não tenho resposta. Ok, então a gente vai seguir com o caso, viu, Mariana? Amanhã a gente volta nesse caso pra saber o que é que realmente aconteceu com a Tamiriza. A polícia já disse pra senhora algo? Oi? A polícia já falou algo pra senhora? Comigo? Sim. Eu fui, fiz o boletim, mas até agora não tive resposta de lá. Bom, enche a tela, por favor, com a foto da Tamiriza. Se você, de qualquer parte do Brasil, tiver informações sobre o paradeiro dessa moça, comunique imediatamente à polícia. Vem pra cá, por favor. Cadê a dona Maria? Dona Maria, a senhora não está mais sozinha. Eu espero que a senhora tenha uma notícia o mais rápido possível e a gente vai te ajudar. A maior dor é a dor da angústia, de não saber o que aconteceu. É pior você não saber do que aconteceu do que saber a verdade, por mais trágica que seja. Espero que essa angústia acaba tudo bem. Não seja em tragédia. É o mais que eu peço pra meu Deus, pra me ajudar. Pra que não seja uma coisa, né? Ai, eu não gostaria nem de pensar. Vamos torcer pra que acabe tudo bem. A gente vai de mãos dadas com a senhora até o fim, tá bom? Obrigado, dona Maria, por nos procurar. Obrigado, eu. E obrigado por vocês me ajudarem. Cidade Alerta é assim, né? É o que eu costumo dizer. Eu espero, vem pra mim, por favor, que você nunca precise do Cidade Alerta. Nunca precise do Cidade Alerta. Mas se um dia precisar, pode contar conosco. Obrigado.